Música Boa noite, boeira Boa noite, boeira Ele tem que mexer sem esprender Mas ante-feira Ele tem que ter salado É importante em mantive unnatural E como elas Mansionam Ele tem que se writear Bota-se de cara Quero te levantar Ataquei em Extra Bota-se de cara D Pocket Voilà o e A CIDADE NO BRASIL Chama no pão da do pé Onde é-se mais? É-se mais Onde é-se mais? É-se mais Onde é-se mais? É-se mais Onde é-se mais? Diga pra no chão a dona Maria Pura É-se mais É um lugar diferente Você Tá depois da saída Fala pra poder ganhar